Fala galera, beleza? Tafinara, tamo junto novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho, galera Não poderia ficar de fora o vídeo dos 5 minutinhos aos inscritos, beleza? Então vamos falar bem rápido aí, que vai ser 5 minutinhos aí só falando o nome E eu vou falar só o nome, eu não vou nem ler o comentário porque muitos eu já li Então eu vou tentar falar o máximo de nomes possíveis nesse vídeo Você ficou de fora, meu amigo, tem que comentar, tem que dar like, tem que se inscrever no canal Pra me fortalecer, eu vou fortalecer vocês também, beleza? Então uma mão lava a outra, as duas lava a cara Dá aquela moral pro Tafinho, já aperta o botão vermelho aí, se inscreve no canal, dá aquela moral E vamos começar aqui, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, e começou, vamos lá Guilherme Craft, Sintra Araújo, Guilherme de novo Lezinho FF, BR Play, Viciadão, Tavinho Multi Games Joaquim Silva, Extreme Driver 147 Frenesy, isso aí é salve, tá galera? Tô lendo o nome e já considera salve, já pra conseguir falar o máximo de jeito possível, beleza? Tô falando muito rápido Fast21, Caio Games, Mundo Start Games Senhor Pikachu, Demon Kane, WWE, beleza? RG Graves, Davi, Bruno Biazon, Biazon, beleza? Mini Marks, aqui ó Caio Games Taylan Gamer, Gabriel Cardoso Diogo Cardoso Martins Capt Bruto FF Leandro Machado Arthur Profissa Acabei... Arthur Profissa, beleza, beleza, mano Gabriel Vieira Davi Arthur Profissa de novo Mini Marks de novo Tom Games Blind Br Game Expert Simulator World, beleza? Pistoleiro FF Caramba, galera A gente falou todos os comentários desse vídeo em dois minutos Eu acho que não deu isso, galera Beleza, tá? Beleza Então vamos aqui nos comentários No modo geral, beleza? Eu vou pular aqui O que eu já li desse vídeo React do Cauê Martins, beleza? Aqui ó Capt de novo Lucas Lazarete Carla Zelande Silva Gabriel Fernandes Rafael Rodrigues Matos Gilvanido Santos Mais uma vez Blind Reginaldo Marques Fast21 Eduardo Play GLM Automóveis Davi Lobo Mal Caio TVDBR Otunado JK Games OFC Lucas Moeno Sousa Jefferson Betal... Betalter Sei lá Diogo Cardoso Davi Davi Noah Chan Victor Fernandes Atesui Games Cara, se inscreve no meu canal Beleza Se inscreve no meu também Beleza Rio do HG Lorde Diogo de novo GLM de novo Gilvanido Santos Vini Miranda 12 Fabiana Gustavo Aiv Rafael Fernando Mateus Boombox Gabriel FF Fast21 Lobo Mal Atu Game BR Diogo Cardoso Meu Deus Galera Bolado Otaku Murilo Ferreira Pistoleiro Todd Jim Drift Os que eu já li Eu não vou ler de novo não Kawan Brown EP FF Highlights Thomas Milano Thomas Milano Beleza Isso aí foi um troll ou não? Breninho 23 Peseira FF Joaquim Silva Enzo Moço Galera A maioria de vocês é o mesmo que estão comentando Então não vai dar nem 5 minutos galera Rodriguinho XXX Senhor Pikachu Vitor Gamer BR Tio Meliodas Daiane Andrade Ninguém BRKKKK GamerTV Redzone YouTube Douglas H Pedrinho Speed Games Flogueiro Meu Deus galera Arthur de Sena Marcos Vinicius Nutella Luiz Otávio Yasaka Cis Luiz Novo Galera Galera É isso aí Deu pra falar bastante nome Deu quase 5 minutos aí Muitos nomes repetidos A Ultra Knight BR Aqui ó Não tinha falado nele Fiat Gustavo S2 Beleza Então muitos aí Eu não falei Muitos eu falei repetido Então se você não apareceu aí Tem que começar a deixar bastante comentário Dedo no like Se inscreve no canal Ativa o sininho As notificações São muito importantes Beleza pessoal Tamo junto demais Aquele abraço Valeu Falou E Fui Fui